Enviai, Senhor, muitos operais Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Falar de vocação, falar da alegria da vida matrimonial, é também uma resposta ao chamado de Deus na vida da igreja. Muitas vezes, quando falamos de vocação, a gente só pensa em ser padre ou ser irmã, freira, mas também a vida matrimonial, a vida em família, é uma resposta ao chamado de Deus. Somos Elaine, Ana Laura e eu, Geraldo, frequentes do grupo de leigos carmelitas, missionários de Santa Tereza do Menino Jesus. E aqui em Uberaba, frequentamos a paróquia Nossa Senhora de Fátima, como família cristã no dia a dia. Nós nos conhecemos em Campinas, em 1996. Fizemos uma amizade e a partir dessa amizade surgiu o nosso namoro. E o nosso namoro foi um namoro muito bom e, graças a Deus, sentimos a vontade e tivemos a resposta de Deus e conseguimos marcar nosso casamento no ano de 2000. Casamos e fomos muito felizes até hoje. E continuamos com a graça de Deus, com Ana Laura, nossa filha e nossa casa. Família é um dom de Deus. Pois a merce é grande, Senhor, e os operários são poucos.